Ter psicólogos nas escolas vai resolver o problema? Os governos federais e estaduais anunciaram políticas públicas para terem psicólogos em todas as escolas. Assim que Jay perguntou se eu acho isso importante. Eu acho muito importante, por diversos motivos. Em momentos de crise como esse, eles são profissionais que têm as ferramentas e as competências necessárias para abrir espaços de escuta e atuação com os nossos jovens e adolescentes. Mas é importante para além disso, eles são profissionais que têm a possibilidade de atender a nossa profunda crise de saúde mental que a gente tem visto na nossa juventude, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Desde a pandemia, a gente viu que as escolas são um dos espaços que mais sofreram com todo esse impacto da saúde mental e ter psicólogos lá atendendo toda a nossa comunidade escolar é muito importante para curto, médio e longo prazo. São esses profissionais também que podem criar dentro das escolas um ambiente de maior segurança, mas também de maior saúde mental, criando uma sociedade mais saudável e mais segura.